Olá pessoal, vamos conversar agora sobre o compartilhamento de anexos entre gêmeos dizigóticos. Os gêmeos dizigóticos são chamados também de bivitelinos ou gêmeos fraternos. Esses gêmeos são formados por fecundações diferentes. Essas fecundações então podem gerar dois ou mais bebês. Esses bebês vão percorrer as tubas uterinas e vão se fixar no interior do útero. Bem, lembre-se, em termos do embrião nesse momento da gestação, o útero é um local enorme. Então, o que acontece normalmente é o que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Nós vamos ter aqui uma representação do útero com dois bebês. O que eu tenho aqui para mostrar para vocês em relação a esses bebês? Estão vendo? Os bebês têm diferença de cor de pele, isso pode acontecer. E aqui fica difícil de ver, mas é um menininho e uma menininha. Podem ser, portanto, de sexos diferentes. O que eu estava contando para vocês é que esses bebês, como o útero é um local muito grande, eles se implantam normalmente em locais diferentes. E assim eles não vão compartilhar nenhum dos anexos. Lembrando que anexos embrionários são aquelas estruturas importantes para o desenvolvimento dos bebês e que, na maioria dos casos, não vão fazer parte do corpo deles. Portanto, esses bebês que eu mostrei agora para vocês não compartilham âmnio, não compartilham saco vitelino, nem compartilham o alantoide e não vão compartilhar também o córeo. Então, não há compartilhamento de nenhum dos anexos embrionários. Agora, eu tenho aqui para mostrar para vocês um caso diferente. Esses dois bebês, gêmeos desigóticos também, se implantaram próximos um do outro. E como resultado, eles formaram um córeo aqui e outro córeo aqui. Esses dois córeos ficaram muito próximos e acabaram se unindo numa estrutura única. Portanto, a placenta desses bebês é formada por uma parte materna, descida ao basal, e por um córeo, que é proveniente de união de dois córeos individuais que vieram desses dois bebês aqui durante a sua formação. Portanto, esses bebês podem ter, devido a esse compartilhamento, alguns prejuízos, porque alguns vasos sanguíneos podem estar ausentes nesse bebê e estarem privilegiando, por exemplo, esse de cá. É o que nós chamamos de transferência placentária. Isso acaba gerando, então, um pouco de desenvolvimento, afetando o desenvolvimento desse bebê, enquanto privilegia o desenvolvimento desse de cá. Portanto, o compartilhamento de anexos embrionários entre gêmeos dizigóticos depende do processo de localização da implantação desses bebês. Bebês implantados, proximamente, podem compartilhar um dos anexos embrionários. Se isso acontecer, o anexo que será compartilhado vai ser o córeo. Bem, até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!